site simula nota do corte do enem ferramenta é uma parceria do guia do estudante com a empresa é evolucional aqui está trocar cursos ou notas pronto a minha nota foi 522 não tô conseguindo passar em nenhum ciência da computação artes visuais bota aqui falta independente do salário independente de raça não faço não faço não faço cota mínima para a ciência da computação troca de cursos a ciência da computação ciências biológicas mostre também dá um passo 680 702 720 700 o próximo trocar é ciências biomédicas e mostra também não nada me lasquei me lasquei vamos para o próximo alimentos alimentos é fácil não se não tiver nenhum também não não passo não não passo não passo um trocar é chover artes não um produto ⁃keaidden inserir musun comun brackets não desérgimos curtainalom um vídeo desérgio também não droga cinza você não quer me aprovar mesmo aí é sacana faça isso comigo não, não me deixe para trás, não me deixe para trás você que gostou desse vídeo, gostou do resultado que foi dado, por favor se inscreva e dê o like, compartilhe com a maioria das pessoas que você conhece curta aqui esse canal, favoroso, e até mais